Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Este vídeo de hoje será dedicado para você que está iniciando nas degustações de nossos uísques single mobs. Eu pretendo nesse vídeo indicar alguns nomes numa sequência adequada para você fazer o investimento, comprar e iniciar nas suas degustações. E para isso, meus amigos, eu gostaria de fazer, bem genericamente, uma classificação em 5 grupos dos nossos uísques single mobs. O primeiro grupo eu classificaria como sendo dos uísques florais. O segundo grupo seria dos uísques frutados. E o terceiro e último grupo seria dos uísques estufados, dos uísques defumados. Pois bem, os uísques florais pertencentes ao primeiro grupo seriam uísques cuja predominância da maturação seria em barris de carvalho americano, que previamente haviam envelhecido por bom. E esses uísques, meus amigos, de um modo geral, eles emanam vários aromas, sabores que vão te lembrar uma baunilha, coco, laranja e outros mais que vocês vão associar de acordo com o amadurecimento nas suas experiências sensoriais. O segundo grupo, que é o grupo dos uísques frutados. E os uísques frutados seriam aqueles, também de um modo geral, que estariam relacionados com a maturação também em barris de carvalho europeus, que previamente haviam amadurecido, envelhecido, outro tipo de bebida, sendo mais utilizado o vinho xerezoloroso. Então esses uísques, de modo geral, você vai conseguir perceber aromas, sabores de frutas cristalizadas, um amadeirado, um apimentado, também colocaria aí chocolate e que vocês vão evoluindo. E o terceiro e último grupo, que muitos adoram e outros detestam, seriam os uísques estufados, os uísques defumados e que tem notas características de ar marítimo, de fumaça, de fogueira, bacon, alguma coisa relacionada com defumado. Pois bem, nesta minha linha de raciocínio, eu queria indicar então, do grupo 1, dos uísques florais, o primeiro uísque single malt, que seria o Gleam Orange original, 10 anos. O segundo, eu indicaria para vocês, o Glen Fillet, é 12 anos. Esses seriam os dois uísques do tipo floral. Passado essa etapa, vocês já iriam na segunda etapa, que seriam dos uísques frutados. Aí eu gostaria de aconselhar a compra, nesta sequência, de três uísques. Então, o terceiro a ser comprado seria o Glen Fillet, 15 anos, soleira. Depois, o Balvene Double Wood, 12 anos. E o quinto, uísque seria da destilaria Macallan, o Macallan 12 anos, Double Casper. Pois bem, vencido a primeira etapa e a segunda etapa, eu indicaria para vocês, basicamente, dois uísques do estilo turfado, do estilo defumado. O primeiro deles, né, seria o Haaland Park 12 anos. E por que que eu indico o Haaland Park 12 anos? Porque ele é um uísque de transição entre o estilo frutado e o estilo defumado. Então, os PPMs, parte por milhão de fenol, não são muito exagerados. Então, para quem está iniciando com os uísques defumados, seria uma boa pedida para já preparar o paladar. E, finalmente, o último uísque deste grupo, né, da terceira etapa dos turfados, eu aconselho o La Frog 10 anos. É claro que vocês podem ir comprando gradativamente. Não é necessário terminar uma garrafa, até interessante que você nunca termine uma garrafa para comprar a segunda, para você poder fazer uma degustação ao mesmo tempo com dois uísques, comparando os aromas, comparando os sabores. E, lógico, meus amigos, né, usar uma taça apropriada, que eu aconselho a taça Glim Care. Existe aí no canal algumas dicas que eu faço sobre a degustação, o porquê de usar a taça Glim Care. Então, para vocês que estão iniciando, sejam bem-vindos a este mundo do malte, né, que é uma coisa espetacular. Espero que tenham gostado dessas dicas. Até o nosso próximo enquanto, isolando cheva. Tchau, 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 tchau.